É muita obra ao mesmo tempo, tem muita obra por todo lugar É muita obra sendo entregue, fazendo o Natal melhorar Tem muita obra começando e muito trabalho acontecendo Muita obra terminando, isso o povo tá vendo Tem muita obra nas ruas, tem muita obra pra ver A cidade que parou no tempo, com trabalho voltou a crescer E cada obra que começa, é mais emprego pra gente Cada obra que termina, faz uma Natal diferente Deixando o passado pra trás, e olhando daqui pra frente É obra por todo canto, é obra em todo lugar É obra por todo canto, é obra em todo lugar Prefeitura do Natal Desculpe por todo canto Chegou o Natal Deixando o fifo Obrigado.